Mais um zap vai, roda Gabi com você, hoje tá bom aqui, vai Oi Caio, aqui é a Miss Lene, a gente já se falou há alguns meses atrás Eu contei um pouco sobre a minha esposa ter se matado, ter se suicidado Caio, eu queria que você me desse alguma palavra, falasse comigo um pouco Eu fico voltando, remoendo várias vezes a questão da família dela Porque eu fico pensando, poxa, eu sei que é difícil, que perdemos uma pessoa muito querida E que poderíamos ter feito muito mais, mas eu fico aqui pensando Poxa, o que fizeram com a chance de estar fazendo algo diferente Já fazem sete meses que aconteceu, que ela tirou a própria vida Caio, eu nunca recebi uma ligação, eu nunca recebi uma mensagem, eu nunca recebi nada Sabe, essa coisa que eles deixaram no ar, que parecia que foi minha culpa E às vezes eu até acabo me sentindo culpada mesmo, sabe Falo, ah, será que eles me vieram atrás justamente por causa disso? Porque eu tive alguma culpa em alguma coisa que eu não sei, que eu não consigo identificar Cara, assim, eu fico pensando, poxa, a mãe dela é mulher, mãe, ela sabe o quanto dói perder alguém E naquele dia não foi só uma mãe que perdeu uma filha Uma filha também estava perdendo uma mãe, sabe Infelizmente, a minha filhinha não vai ter a mãe dela, perto dela Caio, eu fico me questionando várias vezes Poxa, nunca vieram perguntar como que está, sabe E aí, você já se matou também? Está com vontade de se matar? Está feliz com o que você fez? Como que está essa criança? Como que ela está seguindo? Ela está precisando de alguma coisa? Eu deixei a porta aberta para eles poderem visitar, para eles poderem saber como a criança está Porque é a chance de fazer diferente, sabe É uma nova chance E eu queria que você me falasse alguma coisa, sabe Porque é muito difícil, Caio Eu ando dez passos para frente E ando tudo para trás novamente, sabe Infelizmente, eu não pude curtir o luto, sabe Eu não pude ficar quietinha no canto, chorando Eu tive que levantar e seguir em frente Porque eu fiz todo o percurso que ela fez em vida, Caio Eu tive que ir em polícias ML, cemitério Delegacia Todo esse percurso eu fiz E fiz sozinha, Caio Fiz sozinha, porque eles não me apoiaram Eles não deram nenhum incentivo Eles não falaram para mim Olha, eu estou aqui Infelizmente, aconteceu Não tem o que ser feito Mas eu estou aqui O único apoio que eu estou recebendo é da minha família, sabe Isso eu não tenho o que questionar Mas eu gostaria que a minha filha tivesse uma identidade, sabe Que ela pudesse falar com a tia Pudesse falar com o tio Pudesse falar com os primos E até, poxa, minha mãe fez o que fez Beleza, ok Só que, poxa, a família da minha mãe é muito legal É muito gente boa Por favor, Caio, me ajuda Me dá uma palavra de amizade Eu não tenho como te ajudar, minha filha Toda ajuda que eu tinha para te dar, eu já te dei Botei o pessoal do caminho para conversar com você Para te ajudar, para estar do teu lado Agora o mais, não tem como te ajudar Eu acho ridículo tudo o que você me falou Como é que eu vou te ajudar? Acho ridículo esse negócio de ficar cobrando Dos outros, o que que os outros não deram Por que que não me visitaram? Por que que não me procuraram? A filha dos outros morreu Era a minha mulher, com quem eu vivia Nós, um casal gay Eles me odiavam porque o casal era gay Então quando a filha morreu, me culparam E daí, minha filha? E daí? Eu não consigo me envolver com isso Eu não consigo, eu acho isso assim Um vômito de auto-piedade Alimentada, que você alimenta Alimenta mais, mais, mais Se você estivesse aqui em casa Conversando comigo pessoalmente Eu parava isso no tranco Eu dizia, para com isso Que coisa mais idiota Que poder você tem sobre a mãe dela É cobrado a mãe dela que gosta de ti A mãe que não cuidou da filha Vai cuidar de ti Pelo amor de Deus E ainda acha que os teus pais e família Te darem algum apoio É coisa de somenos Eu não vou te reclamar não Estão sim Você que é o problema grande Dessa história inteira, querido É uma auto-piedade Uma auto-vitimização Um coitadismo Um iaiaiai Uma projeção e transferências De responsabilidade Para todo mundo em volta E fica querendo que haja Um certo mérito De socorro Em relação a sua vida Só porque a menina Com quem você vivia Se matou A mesma coisa Tem acontecido Com milhares de outras pessoas No mundo Pelas mesmas razões E por razões diferentes E é assim mesmo Minha filha A vida continua Tem parentes que vêm Que são amigos Solidários Tem outros que não Outros nem tanto Outros coisa alguma Mas e daí E daí Eu não vou Te fazer nenhum chamego A minha palavra amiga É essa Para de besteira De tolice Eu não tenho pena de ti Eu exerci carinho Compaixão Misericórdia Quando você Falou a primeira vez Mobilizei gente Para estar contigo na hora Agora Entrar no mimimi De por que Que eles Não me olham assim Não me querem assim Não me socorrem assim Porque eles são eles Você é você A sua vida é a sua Viva com ela Deixe-os viverem A vida deles E pare de Mimimi Mimimi Porque isso Não vai te levar A lugar nenhum 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 E ninguém Levanta a tua cabeça Pade de ter pena De si mesmo Assuma a responsabilidade Pela sua vida Porque Se eu que estou aqui Com vontade de te ajudar E já fiz movimentos Na direção de te ajudar Não moverei Mais uma palha Se o teu negócio For Me fazer perguntinhas Do tipo Por que que o mundo Não tem compaixão De mim Caio Eu não sei ajudar A gente Que entra nesse mundo Não sei Porque a minha ajuda Começa dizendo Levanta Toma o teu leito E anda Se tiver gente contigo Bom Se não tiver ninguém Em teu favor Não faz mal Vai em frente Você está viva A vida é sua Encare com responsabilidade Não fique esperando Nada de ninguém É assim que eu vivo É assim que eu creio Que se deve viver Tudo que se recebe É bônus Se não nos derem nada Eu não estou Culpando ninguém Não é um mérito Me ajudar E nem é um Um juízo Deixar de me ajudar Eu pelo menos Não olho pra vida assim Eis como a vejo É isso que te ensino